Prazer Eu sou mais fiel que a luz do céu e a estrela brilhar Não faço rapel, mas faço escarcel Se o guia deixar Prazer Eu sou mais fiel que a luz do céu e a estrela brilhar Não faço rapel, mas faço escarcel Se o guia deixar Não sou comportado, talvez complicado Mas lhe quero também Eu sou mais fiel que a luz do céu e a estrela brilhar Não faço rapel, mas faço escarcel Se o guia deixar Não sou comportado, talvez complicado Mas lhe quero também Sou filho da madrugada da malandragem Pedindo passagem, dizendo no pé Vou na cara e coragem, sem crocodilagem Ou na paz e na fé Prazer Eu sou mais fiel que a luz Do céu e a estrela brilhar Não faço rapel Mas faço escassel Se o guia deixar Não sou comportado Talvez complicado Mas lhe quero também Não gosto do errado Nem mando recado Por meio De alguém